TV! O que está fazendo aqui? Eu criei um montão de crianças, Ciborgue, mas você sempre foi minha criança favorita. Vai ficar surpresa em saber que durante todos esses anos que ficou me assistindo, eu também fiquei assistindo você. Puxa, foi um prazer enorme transformá-lo no homem que você é hoje. Eu te amo, Ciborgue. Também te amo.